Senhoras e senhores jornalistas, muito obrigado pela vossa presença. Deixem-vos começar que vos diga que às vezes nós preferíamos que o tempo não nos desse razão. Faz exatamente dois meses que a comunicação social, nomeadamente a comunicação social descrita, a imprensa, fez uma primeira página dizendo, com decorações minhas, que só havia dois caminhos. Ou no dia 8 de março, para ser mais preciso. Ou que o senhor variador se deveria demitir, ou o presidente variador Gil Canha, ou o presidente da Câmara, lhe retirar os pelouros. E, portanto, a bem da cidade, que é aquilo que nos interessa aos variadores do Partido Social-Democrata e ao grupo municipal, na Assembleia Municipal do PSD, aquilo que é o nosso principal objetivo é sempre a cidade. E, portanto, estas questões, esta crise governativa da cidade e da sua Câmara, é algo que era perfeitamente evitável e que não é com qualquer tipo de gáudio nem de alegria que a estamos a viver. E, portanto, como vos digo, há coisas que nós preferíamos às vezes que o tempo não nos desse razão. Mas, avisando, durante a campanha, durante estes quase sete meses de governação da coligação mudança, todos nós dissemos por várias vezes que esta coligação era uma amálgama, uma amálgama, um conjunto difuso de interesses, de agendas e que não havia, digamos assim, uma consistência, um cimento, uma argamassa que juntasse, digamos assim, todos estes variadores da coligação mudança. E, portanto, isto é uma lista feita para a oposição, não é uma lista feita para governar a cidade. São um conjunto de pessoas que não têm um passado executivo, da coisa pública, da res pública, são pessoas que não estão preparadas realmente para assumirem as responsabilidades que o tiveram. A verdade é que, em democracia, o povo é quem mais ordena e, portanto, o voto popular foi dado, tem um mandato e, portanto, compete à coligação mudança governar. E se há um único responsável, um único responsável por esta crise, essa pessoa é o Dr. Paulo Cafofo, Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Foi ele que escolheu a sua lista. Foi ele que escolheu o Sr. Vereador Gil Canha para fazer parte da sua lista. Foi ele que distribuiu os pelouros e que convidou as pessoas para fazer parte do seu executivo. E, portanto, não é em sete meses que se descobre que, afinal, o perfilho não é o mais adequado e que era uma pessoa geradora de bloqueios. É uma má justificação, é um mau argumento, é mais um argumento a nosso favor do que diz a impreparação, realmente, das pessoas para que, passado sete meses, este casamento, feito à pressa, precipitou-se e terminou. E, portanto, com toda a clareza da nossa parte, se há um responsável político desta situação de crise e de instabilidade política, essa pessoa é única e exclusivamente o Dr. Paulo Cafofo. Não houve, por parte da oposição, qualquer tipo de questão que fosse levantar. O orçamento foi viabilizado. As delegações de competências, embora com nuances da nossa parte, atendendo que não tinham a maioria absoluta, foi viabilizada. Aquilo que são um conjunto de propostas da nossa parte, no sentido de melhorar a gestão corrente da Câmara, temos sempre feito na Câmara, na Assembleia Municipal. E, portanto, não é o PSD, não é na restante oposição onde reside qualquer tipo de problema. Esse problema é um problema interno da coligação-mudança e, portanto, quem criou esse problema terá que o resolver. Portanto, não há aqui qualquer margem para mais uma justificação, ao final de sete meses, em que os fonchalenses estão fartos de justificações. Numa primeira análise, tinha a ver com a herança do passado. A seguir, tinha a ver com a situação financeira. A seguir, teve a ver com a situação de dificuldade em termos de procedimentos. Teve a ver com as mais dificuldades na Assembleia Municipal. Basta, basta de justificações para não governar. Ainda, basta de justificações para não governar.